Sim, pessoal, estamos de volta de férias. E com isso, vamos trazer de novo pra vocês notícias fresquinhas de Roblox. Alô! Tanto que no vídeo de hoje eu pretendia fazer um resumão de tudo que aconteceu durante essa semana enquanto a gente tava de férias. Mas ontem saiu uma notícia tão bombástica, mas tão bombástica, que eu resolvi dedicar esse vídeo exclusivamente pra ela. E sim, é o que vocês estão imaginando. Poderemos ter um Egg Hut 2024. Pra você que começou a jogar Roblox agora e não conhece, o Egg Hut, ou Caça aos Ovos, é um evento tradicional de Páscoa do Roblox. Ele incluía vários mapas do Roblox onde você saía pra caçar os ovos, ou caçar itens. Os ovos eram itens de cabeça em formato de ovos e existiam vários tipos diferentes. E era um evento muito legal. Ele durava vários dias, tinha participação de vários mapas e todo mundo adorava. Mas faz vários anos que o Roblox não faz mais o Egg Hut. E todo mundo imaginava que nunca mais teria. Mas parece que estávamos enganados. E teremos um novo Egg Hut. E quem sabe ainda esse ano. Por quê? Não acredito. Toda especulação começou depois de uma nova aba que foi encontrada no aplicativo do Roblox. De acordo com as informações encontradas por Ego Scratcher, a Roblox está trabalhando em uma nova aba nas opções de seu app, com o nome de The Hunt, A Caça. De acordo com a sua descrição, ela pode ser um botão para um evento do Roblox. Sim, encontrar uma nova aba no aplicativo do Roblox chamado A Caça, ao qual seria destinado para um evento. Evento, caça aos ovos, tudo fazia muito sentido. Coincidência? Acho que não! Mas até então, isso poderia ser relacionado a qualquer coisa. Mas foi quando encontraram um grupo e as esperanças começaram a aumentar. Esse grupo, o Dev Hell Development, é um grupo responsável por alguns eventos famosos do Roblox. Como, por exemplo, o Innovation Awards. Foram eles responsáveis por fazer algum dos mapas oficiais do Innovation Awards, que seria o Oscar do Roblox. Eles fizeram o Innovation Awards de 2022 e o Innovation Awards de 2023. E o que acontece? Até então, ele era só um grupo que era responsável por fazer alguns mapas oficiais do Roblox. Foi quando vários administradores do Roblox começaram a entrar nesse grupo. Este grupo, recentemente, adicionou cinco desenvolvedores ao projeto, sendo todos eles administradores oficiais do Roblox. Antes, havia outros desenvolvedores na APA Developer, como o Evil Artist. Mas, misteriosamente, foram substituídos. Sim, os desenvolvedores que estavam no grupo, que eram responsáveis por fazer os mapas de evento, foram substituídos por administradores oficiais do Roblox. Então, por aí, a gente imaginava que já seria algum evento oficial do Roblox. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Foi quando começaram a carregar alguns arquivos dentro do grupo, o que deixou tudo muito mais suspeito. Foi carregando do grupo DevHell alguns áudios sobre algo chamado HuntCoutDow. Todos os áudios tendo uma função própria. Infelizmente, a gente não consegue escutar os áudios. Sim, eles subiram vários áudios para o grupo com o nome HuntCoutDow, que seria algo como contagem regressiva para a caça. Caça aos ovos. Vê como tudo está se encaixando. Sim. Logo depois disso, eles criaram no grupo um mapa, ao qual a gente desconfia que seja para fazer o evento. E o último vazamento, o mapa, no dia 26 de fevereiro. Foi carregado uma experiência intitulado de pontos de interrogação. Essa poderia ser o hub principal do evento que está sendo desenvolvido. Além dele estar sendo atualizado constantemente. Sim, esse grupo carregou um novo mapa, ao qual a gente acredita que seria o hub principal do evento do Egg Hunt. Para quem não lembra, o Egg Hunt tinha um mapa principal com vários portais. E esses portais te levavam para outros mapas do Roblox, ao qual estavam participando do evento, e você poderia achar os ovos. Não estou lembrado, não. Mas até então, tudo isso poderia ser relacionado a qualquer outro evento do Roblox. O Roblox poderia estar planejando, inclusive, um Innovation Awards 2024. Foi quando caiu a bomba. Está confirmado. Um dos desenvolvedores do evento carregou três malhas indicando sobre um Egg Hunt esse ano. Por enquanto, só temos mais modelos de símbolos X e uma aba de The Hunt no Roblox. Sim, um dos administradores do Roblox carregou alguns itens no seu inventário com o nome Egg Hunt, o que realmente indicaria que esse mapa que eles estão trabalhando seria para um evento do Egg Hunt. Tanto que o negócio tomou uma proporção tão grande e começou a se falar tanto sobre isso, que ele, inclusive, privou o seu inventário. Logo após a repercussão, o administrador que criou os modelos com Egg Hunt no nome, privou o seu inventário, para que ninguém veja seus itens e modelos. Claro, isso poderia ser tanto um descuido dele, que ele acabou esquecendo de deixar esses itens expostos, como simplesmente poderia ser uma trollagem. Ele estaria brincando com o pessoal que teria um novo Egg Hunt. Foi quando o próprio David Bazook, criador do Roblox, começou a interagir com várias postagens ao qual alegava que teríamos um novo Egg Hunt. David Bazook interagiu com alguns postes da comunidade sobre o The Hunt. Eles não param de nos deixar ansiosos. Sim, o dono do Roblox começou a interagir com as postagens sobre esse novo evento, o que indicaria que realmente ele é verdadeiro. Mas será que realmente tem a ver com o Egg Hunt? Bem, o Quick Craft fez uma postagem falando que provavelmente teria uma Egg Hunt, e o David Bazook simplesmente respondeu com um gatinho com olhos de coração. O que provavelmente ele não teria feito se isso não fosse verdade. Significa? Então bem, pessoal, tudo indica que provavelmente esse ano teremos uma Egg Hunt, depois de tantos anos sem. Assim que a gente tiver mais informações, a gente vai trazer aqui pra vocês. Então por isso é muito importante que você esteja inscrito no canal, e com o sininho ativado marcado em todos, pra vocês não perderem nada. Vamos ficando por aqui, até a próxima, pessoal. Tchau! To you and me uptown, dancin' all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see. Your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya. Don't hate me cause I get attention. This dance is more fuel for it, do you? It's more fuel for it, do you? And the best of each of my妈妈妈妈妈 living because I feel the�� and the best of贅 them for everything. So that's a great story, and I always have to be me. Tchau.